Eu sei Pra realizar Deixar os parentes e amigos E o conforto do nosso lar Isso não é fácil Mas sou fácil em suas mãos Eu quero ir Eis-me aqui Oh meu Deus Eu quero sofrer E até morrer Pelo Teu amor Porque agora eu sei Falou que tenho uma alma pra ti Nunca pensei que eu fosse Ser escolhido Para este fim É algo que nunca Em minha mente imaginei Mas Deus Ele sabe o que faz Ele me chamou E me separou Hoje estou aqui Onde me mandar Eu irei Eu quero ir Eis-me aqui Oh meu Deus Eu quero sofrer E até morrer Pelo Teu amor Porque agora eu sei O valor que tem Uma alma pra ti Uma alma pra ti Uma alma pra ti Quando a gente ama Quando a gente ama A gente entrega tudo Se esquece de uma vez Das coisas do mundo Entreguei de corpo e alma Minha vida nas mãos de Deus Pra viver só para Ele De todo o meu coração Não devemos ser meio tempo Celestial ou terreiro Pra perder ou pra ganhar Não podemos nos enganar Mas se renunciar Tudo que existe aqui Sabemos que não é fácil Fazer a escolha certa Tomando a decisão Pra não perder o tempo Ligar-se a si mesmo E tomar a sua cruz Confessar o nome santo O nome de Jesus Não devemos ser meio tempo Celestial ou terreiro Celestial ou terreiro Pra perder ou pra ganhar Não podemos nos enganar Mas se renunciar Tudo que existe aqui Tudo que existe aqui Não devemos ser mais Não devemos ser meio tempo Não desanime com a sua cruz Olhe lá na frente está Jesus Ele é a mais pesada por te carregou Pode te livrar de qualquer dor Não desanime meu irmão Abre agora seu coração Pois Jesus Cristo Ele quer te abençoar Não desanime meu irmão Estende agora a sua mão Pois Jesus Cristo A vitória Ele vai te dar Não tenha medo das pedradas Que alguém atire em sua estrada Todos os problemas bem serão Seja fiel no seu caminhar Não desanime meu irmão Estende agora a sua mão Pois Jesus Cristo A vitória Ele vai te dar Pois Jesus Cristo A vitória Ele vai te dar Pois Jesus Cristo A vitória Ele vai te dar Pois Jesus Cristo A vitória Ele vai te dar Como ladrão da noite Assim Jesus virá Para buscar o seu povo Que aqui na terra está Mas nem o dia e nem a hora Ele não declarou Mas estejamos preparados Porque o Mestre amado Não demora pra chegar Pode ser no amanhecer Ou então ao meio-dia Ou no cair da tarde Ou na meia-noite O mais importante Estamos preparados Será uma grande surpresa Este acontecimento Vai pegar muitos cristãos Desabencedido Mas levantemos nossos olhos E olhe só para cima Donde Jesus virá E nós vamos amar E nós vamos amar Como nunca a sua filha Pode ser no amanhecer Ou então ao meio-dia Ou no cair da tarde Ou na meia-noite O mais importante O mais importante É estarmos preparados E nós vamos amar E nós vamos amar E nós vamos amar Oh, oh, oh Quando eu aqui cheguei Senti meu Jesus perto de mim E eu clamei Aleluia Quando eu aqui cheguei Senti meu Jesus perto de mim E eu clamei Aleluia Não vai ao Senhor Com cante e cor Os teus louvores estão em mim E a ti glorificamos A ti damos louvores Quando nós o louvamos aqui Lá no céu está nos ouvir Então eu clamo Aleluia Quando nós o louvamos aqui Lá no céu está nos ouvir Então eu clamo Aleluia Louvai ao Senhor No templo Pois Ele é bom Aleluia Ele é tão bom Ele nos salvou Ele nos salvou Louvai ao Senhor Louvai ao Senhor No templo Louvai ao Senhor Pois Ele é bom Aleluia Ele é tão bom Ele nos salvou Ele nos salvou Ele nos salvou Louvai ao Senhor Ele nos salvou O mundo é triste, é tão ingrato, só amargura, só desespero O homem não fala em outra coisa, se não na crise e no dinheiro Este é o mal que em você habita, mas esta frita não me domina Eu estou calmo e bem tranquilo, assim prossigo no meu estilo Vem adorar somente a Deus Deus cuida de mim, mesmo que as coisas ainda fiquem mais ruins Deus não me abandona, Ele me ampara, Ele me guarda até o fim Cada dia a mais a situação está apertando e não tem jeito Quem está com Cristo está seguro, pois seu futuro está garantido Pode faltar água, faltar o pão, só não vai voltar em meu coração Até que um dia eu recebi, já deste mundo poder sair E nunca mais eu voltar aqui Deus cuida de mim, mesmo que as coisas ainda fiquem mais ruins Deus não me abandona, Ele me ampara, Ele me guarda até o fim Ele me ampara, Ele me guarda até o fim Ele me guarda até o fim Quem não tiver ficado Atire a primeira pedra Tendo dito estas palavras Continuou escrevendo na terra Meus acusadores devagar foram saindo Por não compreender que ele era a paz O perdão e o melhor amigo Mulher, cadê aqueles teus acusadores Que te colocaram diante de mim Mas, porém, não te apedrejaram Mulher, saibas que também não te condeno Mas o que eu tenho a lhe dizer é isso Vá e não pegues mais Não te apedrejaram Não te apedrejaram Nós devemos perdoar nossos bebedores Até setenta vezes sete É a resposta do mestre amado Quem fizer assim Não te apedrejaram 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 Eu vivi Muito mal Que mudou minha vida E me fez amar Não te apedrejaram Este amor É mais forte que a morte E supera O odiador Este amor Que é vindo de Deus Outro igual não há Para o mundo Para este mundo cansado Ofereço de graça Ofereço de graça O tão grande amor Quem quiser Quem quiser Quem quiser receber É somente crer Que Jesus Que Jesus Vai te dar O amor De Jesus É tão grande Muito mais Que eu possa pensar Este amor Que mudou minha vida Que me fez amar Que me fez amar Este amor É mais forte Que a morte Que supera O odiador Amor Este amor Que é vindo de Deus O odiador O odiador Amor 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 Eu tenho Eu tenho a chama Viva Em meu coração Queimando noite e dia Sem cessar É fogo que ilumina E que purifica Fogo que queima no altar Este é o fogo de Deus Este é o fogo de Deus Fogo do céu Fogo que queima toda hora Queima por dentro e por fora Eu amo muito Este fogo Não é fogo de palha Que logo se apaga Nem é só barulho Que alguém gosta de fazer Mas é o fogo puro Que queima no meu ser Fogo que tem muito poder Este é o fogo de Deus Fogo do céu Fogo que queima toda hora Queima por dentro e por fora Eu amo muito Este fogo Fogo começou Em Jerusalém Ainda está queimando Sobre nós também Este fogo veio Para ficar Para ficar Até que Jesus Cristo Venha a nós Custar Este é o fogo de Deus Fogo do céu Fogo que queima toda hora Queima por dentro e por fora Eu amo muito Este fogo Eu amo muito Este fogo Eu amo muito Este fogo Eu amo muito Existem momentos na vida Que a gente passa sem compreender Ficamos arreclama Se esquecendo que no sangue há poder Sangue que tira o pecado A impureza do coração Sangue maravilhoso Que nos dá vida e a comunhão Sangue maravilhoso Que nos dá vida e a comunhão No mundo tereis aflições Assim o Mestre nos alertou Perdi o meu sangue na cruz Vence a morte e a paz nos trouxe O tema da morte e o perigo Perseguições não vão te abalar Lembre-me do precioso sangue Que eu perdi para te salvar Lembre-me do precioso sangue Que eu perdi para te salvar Lembre-me do precioso sangue